Estamos de volta para mais um bloco e vamos falar sobre o homem que colidiu em um poste de iluminação pública e morreu. Ele teria saído de um bar conduzindo uma moto e perdeu o controle da condução. Este homem morreu vítima de acidente por volta das 6 horas e 30 da noite de terça-feira, após colidir sua motocicleta em um poste na rua Transtabuleiro, no bairro Tabuleiro, em Parnaíba, litoral do Piauí. Ele conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Fan de cor preta, quando sobrou em uma curva e colidiu. O homem, identificado como Antônio Carlos de Souza, de 52 anos de idade, chegou a ser atendido pelo SAMU, mas já havia morrido. Informações de moradores dão conta de que Antônio Souza estava ingerindo bebida alcoólica quando decidiu ir embora e sofreu o acidente. Este techo aqui é como se fosse um L. Então, no mínimo, tinha que colocar aqui umas tartarugas ou então quebra-molas, de qualquer forma, para que venha tanto de lá como daqui e reduzir a velocidade neste ponto. Porque senão vai continuar acontecendo o que está acontecendo aqui. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local e o corpo foi removido para o IML.